Sussupalandia Sussupalandia João e Maria Ai! Ah! Azuzu, volta aqui! Ai, Pipoca! Onde você vai com essa pressa toda? Vou levar o brigadeiro para um passeio romântico. Como assim? Você vai convidar ele para um passeio na cara dura? Não, eu vou usar o meu novo suízo de caminhada como desculpa. E por falar em brigadeiro... Opa! E aí, minas, beleza? Ok, Pipoca, depois me conta como foi sua aula de balé. Aula de balé? É, a aula que começa hoje e que você já está atrasada. Ah, claro, claro. Então, brigadeiro, que tal dar uma volta comigo para testar o meu novo suízo de caminhada? Suízo de caminhada? Como é que funciona isso aí, mano? Ele vai falando o caminho e a gente vai seguindo. E? E? E que você é um jackman e vai me acompanhar nessa caminhada. Epa, eu sou o quê, mano? No fim da caminhada tem balinhas de mel, tá? Opa, fechou, né? Por que você não me falou antes? Vire à direita. A dois passos, vire à esquerda. Mais um passo e vire à direita. Faça uma leve curva para a direita e vire à esquerda. Ah, foi mal. Oh, esse zoe está meio zoado, ó. Na dúvida, eu vou jogar uns pedacinhos de pão para encontrar o caminho de volta, é. Cinco passos acelerados para frente. Continue acelerando. Vem, brigadeiro, acelera! Nossa, a gente deve estar bem longe de Zuzubalândia. Você reparou que essas árvores não são feitas de comida? Reparei. Mas é bom que a gente esteja longe. Assim a gente tem bastante tempo para ficar a só. Uhul, as crianças. Ah, não. A senhora é? Eu sou uma bondosa senhora que faz deliciosos docinhos. Vem, vem, Joãozinho, você vai adorar. Oh, oh, por que ela está me chamando de Joãozinho, mano? Ah, força do hábito, desculpa. Sejam bem-vindos, garoto achocolatado e charmosa abelhinha. Garoto achocolatado? Eu acho que eu preferi a Joãozinho. Venham, venham. Tenho uma coisa incrível para mostrar para vocês. Tchá, que tal? Aposto como vocês nunca viram nada igual. Para falar a verdade, essa casinha é bem... Ah! Bom, pensando bem, não é? Por que não entrar numa casinha tão doce e convidativa? Vocês gostam de passarinhos? Eu tenho lindos passarinhos numa linda gaiola. Venham, venham, venham ver. Ela vai querer chocar a gente lá dentro e trancar a gaiola. Oh, falando em passarinho, sabe quem canta como um passarinho? A Zuzu. Ela é tipo um roxinol cantando, meu. Ouve aí. Ah, obrigadeiro, que amor. E que hora de fazer uma declaração? Sério mesmo? Você devia cantar para essa dona Isuzu, vai? Zuzu, bem. Já que você insiste... O rescate pode esperar, né? Ah! Ah, e você não quer primeiro conhecer os passarinhos e depois cantar? Imagina! Eu nem preciso aquecer. Nasce pronta! O que você quer escutar? Eu não quero. Zuzu, bem. Ótimo! Vamos ver os passarinhos. Não, tolinha. Eu disse Zuzu, bem, porque eu já escolhi a música. Lá cucaracha, lá cucaracha. Já não pode descaminhar. Por que lhe falta? Por que lhe falta? Lá estávido para andar. Lá cucaracha, lá cucaracha. Já não pode descaminhar. Como você aguenta? Ah, eu já estou acostumado. Báááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá E o que be-viva, e o que be-viva, blá-blá-blá-blá-blá Fala de mel, fala de mel, blá-lá-lá-lá Voltem aqui! Ai, a gente achando que aquela casa da bruxa era grande coisa Verdade, isso sim é que é vida Amiga, conseguiu um momento romântico com o Brigadeiro? Não deu certo, a bruxa do Joãozinho e Maria acabou atrapalhando Ai, Zuzu, por falar em Joãozinho e Maria, eles vão ter que fazer muita caminhada pra perder uns quilos, né? Tem razão! E aí, pessoal, que tal uma caminhada? Que tal pular nas camas elásticas de gelatina? Pega, pega! Ah, já sei! Correr sem música não tem graça! Eles precisam de música! Gênio Brigadeiro! Deixa comigo! Pala de mel, essa tira... Gênio Brigadeiro! Gênio Brigadeiro! Gênio Brigadeiro! Legenda Adriana Zanotto